é meus queridos Bora abrir pacotinho roda a vinheta e vamos aqui abrir 10 pacotinhos da Premier League tão junto e é nós meus queridos sem mais delongas presente que eu recebi da companhia aí muito obrigado por ele abrir um abrir dois abre três abre quatro cinco seis sete oito nove dez quem que vocês querem eu quero o Richardson eu quero a legend do Cristiano Ronaldo eu quero o paquetá especial e eu quero o Halland já mandei quatro aqui pai vamos ver ó então a parte aqui da figurinha ó número 428 certo já falou até o escudo ó que bacana já fala que é do Manchester City em ó que show tem uma figurinha especial brilha para caramba sensacional em a primeira já hein vamos ver então aqui bacana do Crystal Palace aqui um jogador de Gales né Adam Davis aqui do do Aston Villa então aqui mais um jogador né da África do Sul inclusive Foster e aqui o uniforme ó então o primeiro uniforme que a gente tira é do Newcastle o uniforme do Newcastle vamos então abrir o nosso segundo pacotinho que é isso mesmo hein quanto que tá cada pacotinho cara vamos ver se a gente tem a gente acha essa informação o aí bebê aí o preço para você hein mais um jogador aqui ó Traoré é um jogador aqui que eu não conheço esse cara do West Ham né francês Areola mais dois especiais ó esse aqui ó esse aqui inclusive o World Class o World Class do Crystal Palace é bacana hein o Blackard dois jogadores e vem bastante figurinha especial cara bacana mesmo vamos ver qual vai ser o primeiro brasileiro hein é Langa Leno 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 e Rico Henrique ou Mohamed Salah tô aqui o Mohamed Salah e aqui o Tom é um louco o quarto o quarto o quarto vamos aqui abrir mais um pacotinho para vocês do Forest né o jogador nigeriano o Toyomi Ionimi mais um nigeriano olha os caras dominando hein da Albânia né o jogador da Albânia mais um especial né o World Class dois especiais um aqui do Tottenham Tottenham Solomão 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 do Tottenham meus queridos mais um pacotinho para vocês mais um pacotinho para vocês jogador francês aqui do Crystal Palace e o Michael Olesi e esse aqui achei que era brasileiro mano jurava que era brasileiro jurava que era brasileiro o espanhol Alex Moreno aqui o meu nome é a garra bem e o Jossi Brown New Brown New meus queridos se eu tiver falando errado vamos que igual cara segue o jogo aí ó o cara não tem um brasileiro aqui não cara tem um brasileiro brasileiro não ó o primeiro escudo em Brent Ford futebol clube e aqui deve ser o capitão né eu acho que é o Leos Dunk talvez seja o capitão do Albion ó número 5 e vamos que vamos hein vamos que vamos finalizando os pacotinhos eu gostei das figurinhas achei muito bacana aqui ó no Chelsea acho que é o primeiro do Chelsea que eu gostei da Moisés Caicedo o francês aqui né e vamos que vamos aqui o escudo do Forest e aqui um jogador em movimento o louco ralas o louco papai Cris Cadê vocês agora 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 ralando papai Cris ralando os caras não vem vem mano tá me dando vontade de colar sem segura aqui do lado da Premiere hein tô aqui mais no Forest cara que bandeira é essa mano não sei que poder essa a um Uruguai o Rodrigo Benita por aqui dois jogadores aqui em movimento meus queridos último pacotinho espero que vocês tenham gostado do vídeo ó quem saiu aqui ó Matheus Cunha primeiro Brasileiro que saiu ou na sequência viu William aí galera da Fiel e aqui dois jogadores em movimento espero que vocês tenham gostado de segunda figurinhas forte abraço tamo junto e é e aí e aí e aí e aí e aí e aí-chan